80 imponentes colunas de 16 metros, vitrais com 12 tonalidades de azul. O Santuário São João Bosco, eleito uma das sete maravilhas de Brasília e um dos locais de visitação mais conhecidos da cidade, foi projetado por Carlos Alberto Naves. Inaugurado em maio de 1970, foi construído em homenagem ao padroeiro da capital do Brasil, São João Belchior Bosco. No último dia 23 de maio, o Santuário celebrou 50 anos de história na cidade sonhada por São João Bosco. Comemorar 50 anos, esse Jubileu de Ouro, é ter o Santuário como referência dessa evangelização que os salesianos iniciaram aqui desde a construção da nossa capital. Agora com a retomada também das atividades e a reabertura, nós queremos continuar esse Jubileu celebrando, mas sobretudo fortalecendo as pastorais, os movimentos, sobretudo ressignificando esse atendimento também aqui no Santuário. O seu Odilo Filipe é paroquiano do Santuário desde sua fundação. Como poucos, conhece bem sua história. Quando eu cheguei no plano piloto em 1969, tive a oportunidade de colaborar com alguma colaboração com relação ao piso e também com relação ao forro do Santuário. Nós tivemos sempre o privilégio, eu e a minha família, de participar de muitas atividades no Santuário. A minha esposa na área de costura, fazendo enxovais para as crianças e para outras pessoas que precisavam de roupas e de agasalhos e de outras coisas mais. E também Dom Bosco foi uma das pioneiras que iniciou o serviço de churrasco para poder angariar alguns fundos para a sua manutenção e para as suas obras. Então, também nessa atividade, se congregou muita gente que hoje participam ainda de diversas pastorais.